É pá que tô noé. É pá que tô noé. Fala pra mim, irmão. É pá que tô noé que esses caras têm. Porra, não é possível, irmão. Não pode ser normal. Não é desse planeta. Não é dessa dimensão. Tem coisas obscuras aí, porra. Ninguém revela essa porra. Não é possível, irmão. O Flamengo descaralhado, fodido, empenado. Porra, todo desfalcado. Aí ele me traz lá o boneco assassino lá, o filho do Tioque. Vem lá da Arábia. Não treina. Não faz um treino. Chega, bota a camisa, vai pro jogo e ainda faz gol. Aí o Bragantino vai e empata. Um minuto depois do empate do Bragantino, bola na área do Bragantino. O zagueirão lá, o abençoado, o iluminado, dá um bico na bola. A bola bate aonde? Bate na canela do jogador do Bragantino e entra. Porra, gol do Flamengo, gol da virada. Porra, não tem como, irmão. Aí vocês falam que é implicância, que é ódio, que é raiva. Mas não é, porra. Os caras são soldados do Satangos, amigo do Munrá. Não é possível, irmão. Eles têm pacto, sim. É pacto. Só pode ser pacto. Não é possível, irmão.